oi gente aqui estamos para mais um vídeo hoje eu estou aqui para vocês um vídeo de pig com o rei tiago bonitão e eu também né vamos que vocês se inscrevam como ativar as notificações e eu lembro de vocês no final do vídeo também na verdade é que o rei tiago bonitão está gravando um vídeo junto comigo também isso vai ser muito top que a gente combinar aqui um peco vamo lá vai começar lá comecei meu deus do céu meu deus do céu comecei oi gente eu moro da mystery tá eu tenho que pegar também as minhas balas não tem que me esconder pronto 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 eu vi que você tome cuidado tá bom subindo torre infinita eu sou o murder oi a torre que eu fiz vei peguei toda bala é porque no celular fica mais fácil pegar a bala não o que é isso a gente está aqui não sério mas mas ela não vem ela não vem tirou nela peguei 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 É só tudo, sabia? Por quê? É só tudo. Deixa eu terminar. E lembra, se você for murder, você tem que ficar ali parado. Não pode não. Tá. Vai começar. Não vai começar. Tem coisa que não vai dar tempo. Você tem três minutos assistindo o Instagram. Que amor é disso? Você. Você seria que vai ter negócios aí com a família de todos os blocos? O quê? É bom, você sabe. E aí, não vale ainda. Não vale ainda. Eu vou esperar. Eu vou foder. Pronto. Eu tô com medo. Como você se acende? Agora eu vou deixar o meu texto aí. Tem uma ideia? Rádio, antes você vai chegar logo? Tá. Por favor, no começo. Vou fazer na boca. Não, 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 não. Calma. Você vai gostar? Você vai gostar. Tem que fazer, senão não ia dar tempo. Por favor, não. Porque você vai gostar da mão. Porque você que é ok. Por que? Por que? Daí vou fazer aquelas coisas Tá, a nueda Nueda, eu precisava Pra ajudar o bloco Vamos ver o meu mapa? Tá Eu vou sair de ti Como é que eu tô fazendo? Tá vendo lá Que isso? Eu tô fazendo a maior torre do mundo Ninguém tá na minha câmera Quem quiser ver o que ele tá fazendo Fazendo a maior torre Tá, eu sei Tá fujubum Tá fujubum E aquele que usava safripo Safripo com pó Ainda tinha o coisa lá Aí tinha a Peppa Pig do mal Peppa Pig do mal Tá cheio Vai outro Não Vai entender porque tá cheio O seu negócio tava com carregamento de 14 Foi? De 14 E o meu tá de 70 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 Metáplic Vai demorar aquele mapa Você botou os blocos de digital É assim? É assim? É assim Vamos lá Vamos lá Deixa aí Não tira Não tira Não tira Não tira Não tira Não tira Ó Fica aqui Eu não deixei aqui Fiquei não Tá? Tá 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 Não percebo com a mão Eu só tô preparando tudo aqui Bré Ela tá assim Eu não, ainda não Onde? Tá dentro do céu Tem que ver Olha A pega tá aqui, ó Você botou ela aqui embaixo Aqui, ó Olha aqui os bichos doidos aqui Olha aqui, cadê tu? Olha aqui, ó Olha, eu tô pulando Olha os bichos doidos aqui Olha onde você botou ela Os bichos tão doidos aqui Cadê? Aí, ó Onde os bichos tão é porque ela tá Ela tá caindo Gente, olha, peraí Não dá game over Deixa eu ver Ó, peraí Ela tá caindo Eu vou botar o radar aqui pra ver Não tem nenhum sinal dela Tá Pô, eu tava com a minha tropa toda preparada pra tudo, véi Vai que me ouve aí e bota a pig Agora bota a pig certo Não, não, bota você Olha aqui Olha aqui o ladrão, véi Olha aqui É pôni ladrão Esse cara Vai logo Bota aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Pode aqui, ó Eu ia botar lá onde tem a escada Bota aqui, ó Eu tô pulando aqui, ó É, bota aqui Pronto Agora começa Não, porque eu vou procurar também Você não sabe nada desse mapa Eu posso falar a verdade, né? Não, não sei nada mesmo Tinha Ah, gente, você já me ajudou por subir esse mapa É, ó Você e mais um amigo vão me ajudar esse mapa Sabia? Você e um amigo me ajudaram Bram me apareceu no meu canal Ele me ajudou a reparar todos os bugs que eu tinha E você me ajudou a botar aqui É... Bota de vidinho pra gente E não cair, lembra? É Porque se a gente caísse aqui Ia ser muito fácil É Começar? Peraí Só tô dando uma... Tá bom, tudo bem Você tinha dado de jogo já Você tinha que... Você botou um erro O que? Deixa de noite Não, não Dá pena Porque tem coisa É, eu sei Não sabia disso faz tempo Oh, meu Deus do céu Eu cheguei em lugar que não dá pra chegar Meu Deus, para, para, para Meu olho vai ficar bugado Pronto Começa Tá, agora começa Como? Meu Deus do céu Olha, olha pra cá Do lado Oh, aumenta a tela E olha pra lá Já tem que vai lá Depois vai ter que enrotar Meu Deus do céu, véi Que isso? É Quanto? 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 Se eu sou só catorze Eu vou deitar aqui É, porque eu comecei o primeiro Uhum Vai lá Acabem, tá? Eu quero acertar? Sim, comece Olha Olha, ele não tirou um Eu peguei a chave laranja Agora tem que acertar Não O que é isso? O que é isso? É joia? Não Era normal Não, conserte não Bom, se eu consertar esse bug Você tem que tirar Essa árvore aqui E botar bloco invisível Não, deixa assim mesmo Comece Começa logo Começa logo Começa logo É, a gente vai voltar Pronto, voltamos Vou botar no mesmo Aqui E agora eu vou ficar com a gente Ah, queria abrir lá Nha Melhor que ele vai escolher Até que ele esquece de Estão negros Estou postando Gente, tem um bug Eu não sei Eu não tirei Eu não tirei Não vai botar coisa não Tô fazendo tudo Puxa, velho Não Gente, agora eu vou Play Espero que seja eu Ah, não Ah, mas então Eu vou botar a tropa inteira aqui Ah, não Não, não Tropa inteira, velho A tropa Olha a tropa Toda ativada Só falta o George George pela maçã Pela porra Meu, você vai ganhar Mas é difícil Você mesmo vai perder Ah, me deu Ó Me deu uma ideia Se você atirasse esse negócio de cenoura Atirasse esse negócio de cenoura No pane Pra ver se ele Pra ver se ele Coisa nele Atirasse esse negócio de cenoura Se ele funciona Eu não sei É melhor não Melhor não Todos ativaram ao mesmo tempo Ninguém não se tem Matar mais Ah, não Se eu atirasse esse negócio de cenoura Só tem um Não sei Mas eu fiz O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou te dar o leviu Se você vem pra cá Vai me dar Vai me dar Vai me tocar aqui Olé Você tá bateiro, velho Que pior que é essa Eu tenho você Você pegou pro levi Sim, vem Olé Agora é que você não escapa A gente não escapa não A gente se eu cai Vem o bode É pior Vem me dar o le Vem a gente dar o le É, né Vem me dar o le Tem coragem É por quem? Eu sei Que isso Tá Que por que você tá usando? Tem muito engraçadinha A gente tem Um matando o outro Sem querer É Tem engraçado Tem Se tem Se tem Uma blusa Por favor, eu não quero ouvir barulho agora. Por favor, eu morri. Espera aí, você ainda volta. Você volta. Espera aí. Vamos lá, vamos lá. Ué, cadê tu? Eu morri. Como? Eu não te disse. Mas como você morreu? Tá vendo aquilo ali? Como assim? Eu abri aqui, ó. Tá, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para fazer todas as notificações. E tchau. 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 Tchau.